Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do primeiro veículo híbrido Flex do Mundo no Brasil. Vamos acompanhar. Senhor presidente Michel Temer, senhor ministro Jorge Lima, senhores ministros aqui presentes e na pessoa do ministro Deltrame, eu saudaria a todas. Senhor Rafael Chang, presidente da Toyota, senhor Steve Angelo, CEO da Toyota na América Latina e Caribe, deputado Arnaldo Jardim, dirigentes do setor automobilístico, biodiesel, sucro energético, senhoras e meus senhores. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui juntos nesta singela cerimônia. Mas o impacto, o efeito que essa iniciativa que está se dando vida agora na indústria brasileira, e sobretudo na formulação de novas tecnologias, pesquisas da área, mobilização das universidades, dos centros de pesquisa, eu não tenho dúvida que será extremamente importante. Nós temos uma indústria automotiva que nos dá ao país a possibilidade de ter uma das grandes montadoras. Mas nós até agora não conseguimos ter um carro brasileiro, porque temos uma deficiência muito grande no esforço de pesquisa, de inovação, de conhecimento, para que nós possamos usar todo o potencial de talento, de criatividade, que nós sabemos que as universidades e os centros de pesquisa no Brasil têm, como, por exemplo, na área de óleo e gás, nós já temos reiteradas manifestações. Então, hoje se dá um passo importante nesta direção. E me sinto muito confortável em agradecer a essa iniciativa, a confiança que a Toyota manifestou na possibilidade de abrir aqui, de fazer aqui, o lançamento internacional, mais do que de um veículo, de uma tecnologia que vai melhorar a qualidade de vida de todos nós, porque vamos ter a possibilidade de conviver com um ambiente mais limpo, do ponto de vista energético, vai mobilizar conhecimento científico aqui, estimular a pesquisa, e vai também entrar numa área importante para nós, porque esse carro terá a companhia do etanol. E de maneira que nós vamos ter, andando, espero eu, o senhor Steve, pelo mundo todo, um carro que vai nos permitir viver num ambiente muito mais limpo do que vivemos hoje. Então, eu gostaria, presidente Michel Temer, de parabenizar ao ministro da Indústria e Comércio também, pela iniciativa do programa Rota 2030, que, sancionado recentemente, já nos deu agora a possibilidade de comemorar o primeiro fruto, a primeira consequência de uma iniciativa de uma política pública que certamente será exitosa. Muito obrigado e parabéns, presidente. Ouviremos agora o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang. Muito bom dia. Quero saludar a todos os representantes do governo brasileiro, parlamentares e autoridades aqui presentes, e dizer que é uma honra para nós estar aqui com todos vocês hoje. Em especial, agradeço ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, e a todos os ministros aqui presentes, em especial os ministros Moreira, Franco e Marco Jorge, pela recepção e hospitalidade. Nesse dia que é verdadeiramente um marco na história, na doze indústria brasileira. E o dia de hoje vem a coroar um intenso e dedicado trabalho. Mas, mais que um trabalho, é um sonho nosso, que teve início em março desse ano, quando anunciamos o primeiro protótipo híbrido com tecnologia Flex. Após de muitos estudos e testes realizados aqui no Brasil, este anúncio celebra hoje o nascimento da tecnologia. Temos certeza de que o híbrido Flex será símbolo da mobilidade do futuro, sem contar que ele é o resultado da sinergia, sobretudo, de engenheiros brasileiros com japonês. E exemplo de que a tecnologia híbrida tem em colaborar com a mobilidade no futuro, está no seu poder de diminuir os impactos ambientais. Nossa marca já comercializou mais de 12 milhões de unidades híbridas em todo o mundo. Isso significou uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2. E com o híbrido Flex brasileiro, o Brasil poderá ir além. E o governo brasileiro é parceiro fundamental na produção desta solução que une o melhor das duas tecnologias. e a nova política industrial automotiva J-2030 é, sem dúvida, a chave para acelerar a inovação, com horizonte de longo prazo e apoios em pesquisa e desenvolvimento. E a reforma trabalhista foi outro passo importante para fortalecer a economia e dar ânimos para novos investimentos. Foi por conta deste cenário favorável que o híbrido Flex agora se torna uma realidade aqui no Brasil. O governo se tornou parceiro neste projeto que abrirá o caminho para a evolução de toda a cadeia automotiva e para a indústria da cana-de-açúcar. Com a riqueza produtiva aqui no Brasil que possui o Brasil com o etanol extraído da cana-de-açúcar, a produção em massa de veículos híbridos Flex suportará toda a indústria. E este também é um efeito que favorece o meio ambiente a longo prazo, devido ao poder de reabsorção do CO2 no ciclo produtivo da cana-de-açúcar. E o respeito pela matriz energética é outro ponto alto dos veículos híbridos. Ele não exige infraestrutura e é autossustentável. E o híbrido Flex é resultado de nossa ambição em produzir sempre carros e soluções cada vez melhores e mais sustentáveis. E para a Toyota, o anúncio de hoje fecha com chave de ouro o ano 2018, época em que celebramos 60 anos de Brasil. Participamos ativamente de cada etapa do crescimento e desenvolvimento de nossa indústria e do desenvolvimento do Brasil. e um verdadeiro orgulho para nós contribuir com o Brasil. E 2018 não foi diferente. Senhor presidente Temer, ao longo deste ano, investimos R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões no Brasil, com geração de mais de 1.500 novos empregos, diretos e indiretos. E com o híbrido Flex seremos agentes de uma nova história. É a Toyota, é a indústria brasileira, é o Brasil reinventando o futuro. Muito obrigado pelo convite. Estou certo que esta iniciativa nos direciona todos juntos a ser um crescimento sustentável. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos o ministro da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, a fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o presidente Michel Temer. Cumprimento também o ministro Moreira Franco, em seu nome os pares de governo que aqui se encontram, fazendo referência que o ministro Moreira foi fundamental para o momento em que estamos vivendo nesta manhã. Meus cumprimentos e meu agradecimento, desde já. Quero aqui também cumprimentar todos os parlamentares presentes na pessoa do Alfredo Kaffer, relator do Rota 2030, já aqui devidamente mencionado, e as entidades aqui presentes na pessoa do Antônio Megali, presidente da Anfávia. Quero, de forma muito especial também, cumprimentar o Steve e, em seu nome, todos os pares da Toyota que aqui hoje se encontram presentes, e relatar também da felicidade de podermos estar celebrando os 60 anos da marca no Brasil, com um anúncio tão importante para o país e que é referência para o mundo com essa nova tecnologia. Portanto, é com muita alegria que participo hoje do anúncio da Toyota, de produzir no Brasil, o primeiro veículo híbrido equipado com motor a combustão flex do mundo. É com imenso orgulho que destaco a participação de uma equipe brasileira na criação deste protótipo. Juntos, brasileiros e japoneses trabalham para apresentar tecnologia com os mais altos potenciais de compensação de reabsorção de dióxido de carbono desde o início do uso do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Esse projeto foi direcionado para extrair o potencial máximo de cada solução, alta eficiência e baixíssimos níveis de evisão de gases poluentes. Inovações como essa, que tornam nossos veículos mais eficientes e ambientalmente amigáveis, contam com incentivos do governo federal em várias frentes. Uma delas é a redução do IPI para aquisição de carros híbridos, medida contemplada no programa Rota 2030, meu caro ministro Beltrame, cuja lei foi sancionada nesta semana pelo presidente Michel Temer. De forma moderna, o texto da lei preconiza, ainda que carros híbridos equipados com motor flex terão redução ainda maior na alíquota do imposto. A atuação coordenada do governo federal para incentivar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e limpas tem integrado, de forma muito eficiente, programas como Rota 2030, o RenovaBio, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, a plataforma para o biofuturo do Ministério das Relações Exteriores. O Rota 2030 possui princípios de sustentabilidade ambiental e cidadania. Estão entre as diretrizes do programa o incentivo ao uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão como elétrica. E para encerrar, seguindo aqui os passos dos que me antecederam com objetividade e com discursos muito condensados, cumprimento de forma especial a todos aqui presentes e reitero a importância do investimento na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação. Temos hoje um resultado concreto desse tipo de aporte e espero que, assim como anunciamos a produção do primeiro veículo híbrido equipado com motor combustão flex do mundo, o Brasil siga na vanguarda tecnológica não apenas do setor automotivo, mas de todos os segmentos industriais, meu caro Veloso. Meu muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos, o nosso ministro Alberto Beltrano, o Marco Jorge Lima, o Moreira Franco, o Carlos Henrique Sobral, os caríssimos amigos deputados federais. Também faço na pessoa do Keffer, que foi o relator do 2030, de modo que sintam-se todos cumprimentados. Quero cumprimentar os representantes da indústria automobilística e dizer certas obviedades. A primeira delas, senhor Stephen, quero cumprimentá-lo também. A primeira delas é que um grande país não se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico. E é exato e precisamente esse desenvolvimento que nós estamos celebrando no dia de hoje, lançando a tecnologia para a produção do híbrido flex, que é, acho que é o primeiro que está sendo construído, está sendo lançado mundialmente. De modo que nós temos um prazer extraordinário de sermos os receptores, digamos assim, deste grande empreendimento. E isto vem comprovar, direi aqui em brevíssimas palavras, vem comprovar a seriedade, a responsabilidade com que nós conduzimos estas questões. E para mim, e para o nosso governo, especialmente, Alberto Alves, é muito importante que ao final do nosso governo nós possamos revelar, não só o Brasil, mas talvez a América Latina e ao mundo, o lançamento deste produto. Especialmente porque isto revela a crença, a credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo, não é, Megali? Cresceu enormemente. E naturalmente, e legitimamente, o empresário não investe, se não tiver, Bilac, se não tiver, Marquezine, Arnaldo Jardim, se não tiver, exata e precisamente a certeza de que vai dar resultado. Então, quando eu verifico, Plino Astari, que as pessoas estão investindo no Brasil, eu digo, o governo deu certo, não é? E até eu registro um fato muito curioso que eu tenho repetido em todas as nossas... Acabou de dizer que vai ser reconhecido. E até eu digo o seguinte, meu café ainda está quente, apesar de estar no último dia. Mas isto é fruto, isto é fruto da nossa equipe. da nossa equipe. As pessoas acham sempre que o presidente da República pode tudo. Esta é uma visão centralizadora, autoritária, incompatível com a democracia. O presidente pode pouco, ele pode fazer muito quando tem uma equipe valorosa, como esta e aqui representada pelo Moreira Franco e pelo Marcos Jorge, quando tem uma equipe harmônica, como foi a nossa equipe ao longo do tempo, não é? E quando tem também o apoio do Congresso Nacional. Por isso que eu saúdo especialmente a todos os membros do Congresso Nacional, que não fosse este diálogo intenso com o Congresso Nacional, nós não conseguiríamos chegar até aqui. Até porque, relato apenas, relembrando, que inicialmente nós tomamos medidas supostamente impopulares, por exemplo, o teto dos gastos públicos, quando se dizia que nós iríamos acabar com a educação e saúde, como se o nosso objetivo fosse chegar ao poder para destruir o setor educacional e o setor da saúde. E o Congresso nos deu um apoio extraordinário, tratava-se de uma emenda constitucional que foi aprovada por um número significativo de votos, tanto na Câmara como no Senado, a revelar o apoio ao governo que se inaugurava naquele momento. E logo depois revelou-se o apoio ao teto de gastos públicos por uma razão singela, é que quando chegou no orçamento, nos próximos orçamentos, nós aumentamos em todos eles mais de 10 bilhões de reais em saúde e educação. Interessante, até o registro, com muita alegria também, a todos que nos ouvem, que nós estimamos inauguralmente um déficit de 179 bilhões e fizemos tudo o que tínhamos que fazer e logo quando terminou o ano nós verificamos que ainda havia vinte e tantos bilhões, portanto, de 179 passou para 159 bilhões. Estimamos no próximo orçamento 159 bilhões, que é o orçamento deste ano e entretanto vão remanescer ainda cerca de 25 bilhões. Portanto, está dando certo o teto dos gastos públicos, porque no teto de gastos públicos há uma previsão de que este teto será revisável daqui a 10 anos e neste ritmo que as coisas estão caminhando não é improvável que antes dos 10 anos nós possamos fazer aquilo que é trivial, ou seja, aquilo que você ganha, ou melhor, que você arrecada é aquilo que você gasta, como devemos fazer na nossa casa individualmente e fazemos na nossa casa que é o Brasil. mas eu quero, apenas estou indicando isto para dizer das grandes reformas que nós fizemos no país, algumas ainda remanescentes como a da Previdência que saiu da pauta legislativa mas não saiu da pauta política do país e não saiu da pauta política os senhores e as senhoras verificam que o que mais se fala hoje é a necessidade da indispensabilidade e da facilidade da reforma da Previdência que será tenho absoluta convicção logo feita no início do governo então eu teria aqui palavras mais variadas para revelar o quanto foi feito no nosso governo mas eu quero dizer que esta solenidade tem uma simbologia especial é aquela que inauguralmente eu mencionei a ideia de que as empresas brasileiras é lá perto de Sorocaba a Toyota é uma delas está aqui o nosso deputado da região de Sorocaba isto significa volto a dizer credibilidade crença no nosso governo e ainda há pouco quando conversava com o diretor com o presidente Steven eu verifiquei o entusiasmo com que ele fala do Brasil e uma coisa que eu tenho dito com muita frequência nós no Brasil no geral somos muito pessimistas nós transmitimos pessimismo coisa curiosa quando você verifica os investidores estrangeiros no Brasil quando você vai as reuniões internacionais é que você verifica o entusiasmo extraordinário o otimismo estupendo monumental com o que os investidores todos no exterior falam do Brasil então acho que as nossas últimas palavras nossas últimas mensagens não são mensagens não são palavras apenas são palavras que se corporificam que se formatam como está acontecendo com este empreendimento a nossa última palavra eu peço eu peço aos senhores todos quando falo disso vamos multiplicar essas palavras sem duplicar essas palavras é de otimismo com o país o país está dando certo continuará dando certo nós acabamos de sair de uma de uma eleição em que a soberania popular se manifestou e eu sempre faço uma distinção entre o momento político eleitoral que é o momento que antecede a eleição em que há controvérsias contestações às vezes até exageros mas quando acaba a eleição você passa para um outro momento que é o momento político administrativo que é o momento em que todos sem exceção devem visar buscar o bem comum não é esta é a missão que a constituição entrega a todos os brasileiros de modo que minha última palavra alicerçado ancorado apoiado por este grande investimento que a Toyota tem feito no Brasil é otimismo muito obrigado está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo de Brasília a cerimônia de lançamento do primeiro veículo híbrido flex no Brasil em seu discurso o presidente Michel Temer ressaltou que um grande país não se desenvolve economicamente sem desenvolvimento tecnológico e que o lançamento do veículo híbrido flex no Brasil demonstra a seriedade com que o país trata a questão e investe em pesquisas nós ficamos por aqui continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal do veículo no Brasil